Outra opção de estudo que nós temos é por meio do PDF simplificado. Indo para a nossa plataforma, basta clicar em baixar livro eletrônico versão simplificada que o nosso PDF simplificado vai ser aberto. Então perceba que enquanto o nosso livro original, nós temos aqui no nosso PDF completo 68 páginas, já no nosso PDF simplificado nós vamos ter apenas 32 páginas, ou seja, é bem mais direto ao ponto, bem mais objetivo. Até pelo próprio índice a gente já consegue observar isso. Nós temos aí 15 páginas de conteúdo, muito menos, e aqui as questões dispostas, igual eu havia comentado, as questões comentadas e na lista de questões. Então é um PDF também mais enxuto, mais direto ao ponto, para você conseguir estudar o conteúdo de uma forma mais assertiva, mais rápida, e aqui, após 15 páginas, você já vem direto para as questões. Fica ao seu critério então escolher o PDF simplificado ou o PDF original, sempre pensando daquela maneira. Essa disciplina faz sentido eu estudar de uma forma mais direta, mais objetiva, então, e já passar direto ao PDF simplificado, porque aqui eu preciso aprender o básico, o beabá mesmo, porque é o que vai dar tempo para o meu concurso, por conta do edital que já está em cima, ou porque essa matéria, a importância dela é 2% só na minha prova, então eu vou dedicar meu tempo mais para as outras, enfim. Toda essa análise pode ser feita por você, pode ser feita pela pessoa que te auxilia, e você então fica nessa escolha de estudar ou pelo PDF simplificado ou pelo nosso PDF completo, nosso PDF original.